Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Engenhada, eu me chamo Jonathan Lossi e neste canal eu trago uma série de vídeos, reviews de produtos, de cursos e neste vídeo em específico eu vou trazer uma avaliação completa da plataforma da metodologia de ensino da Open English Junior um curso de inglês online focado em crianças de 8 a 14 anos de idade vou trazer uma série de informações riquíssimas para você definir se esse curso de inglês online vai servir para você, para seu filho, para seu sobrinho é um curso de inglês para crianças, o foco é para crianças se você deseja fazer um curso de inglês online para adultos, ou seja, para uma pessoa acima de 18 anos caso você tenha acima de 18 e queira fazer um curso de inglês online o foco não é este vídeo, eu tenho outros vídeos aqui no canal que você pode assistir que daí é relacionado a Open English para adultos, caso você tenha interesse neste vídeo então o foco é para as crianças uma plataforma aí onde as crianças elas vão poder sozinhas praticar o seu livro de inglês o seu idioma, fazer as aulas ao vivo, fazer as lições, as tarefas tudo que a plataforma proporciona para a criança então fique até o final do vídeo que no final do vídeo você irá descobrir se de fato este curso vale a pena o investimento antes de qualquer coisa pessoal, se você gosta deste tipo de vídeo, deste modelo de vídeo de review, de produto, de curso, deixe seu like já no vídeo, se você tem uma dúvida aí cascuda que ninguém te respondeu, deixe aí nos comentários que eu prometo que vou tentar te ajudar se eu não souber a resposta eu vou procurar entender e trazer aí para você a informação e não se esqueça pessoal, é muito importante para você nos ajudar, se inscreva no canal ative o sino de notificações para não perder próximos vídeos anacionais da Open English cursos de inglês, enfim, análise de produto, review, algo que acredito que você tenha interesse porque você está vendo este vídeo e se inscrevendo e curtindo, comentando você ajuda a divulgar cada vez mais o canal Engenhando para outras pessoas pessoal, neste vídeo eu estou querendo trazer um vídeo mais direto para vocês vou mostrar a plataforma logo, logo já para vocês vocês observarem como que são as tarefas para você tentar entender de repente mostrar para o seu filho, ó João, a plataforma funciona dessa forma você acha que conseguiria entender e tal, então é mais ou menos nesse aspecto que eu estou trazendo esse vídeo a Open English já é um curso validado no mercado, existe há mais de 15 anos já formou mais de 1 milhão de alunos, falando um pouquinho mais da Open English para adultos mas a Open English Junior vem crescendo muito nos últimos anos até porque o ensino para crianças também vem crescendo muito nos últimos anos então o curso de inglês online para crianças é algo um pouco mais novo, mas que funciona tem muitos pais que optam por essa forma de ensino a plataforma da Open English Junior é toda montada, toda estruturada para que seu filho aprenda sozinho e isso é muito legal para você você que é um pai aí, que às vezes está com uma rotina muito corrida às vezes você não tem tempo de levar o seu filho para uma escola para uma escola de inglês, enfim, enfrentar trânsito algo que é bem complexo então você consegue de uma forma online transmitir o conhecimento para o seu filho interessante também que você, na plataforma da Open English Junior você consegue acompanhar as aulas dos seus filhos, tá? você consegue acompanhar o progresso ali tem todo um progresso que você consegue acompanhar se o seu filho está fazendo nas aulas ao vivo, as aulas elas ficam gravadas então você consegue observar como o seu filho está evoluindo nas aulas ao vivo se ele está atrapalhando os coleguinhas, se ele está falando muito, se ele não fala nada então você consegue ter esse acompanhamento isso é muito interessante para depois você passar um feedback para o seu filho e pessoal, a Open English Junior tem dois pontos muito importantes que todas as escolas de inglês deveriam ter para que seu filho aprenda inglês para que a criança aprenda inglês, que é um professor com excelente nível de inglês e uma boa didática, ou seja, um professor que saiba ensinar esses dois pontos, esses dois aspectos principais foram citados pela Bel Coimbra num vídeo que ela tem aí no YouTube onde ela fala sobre a Open English Junior também então ela tem um canal focado na alfabetização infantil eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe essa informação para você então ela fala em dois pontos principais que seria um professor com um bom nível de inglês e um professor com uma boa didática e quais são os pontos positivos da Open English Junior em relação a isso? A Open English Junior trabalha com professores nativos ou seja, são professores nativos eles vivem num país onde a língua oficial é o inglês eles possuem aquela cultura do país então, além de ser um professor fluente, nativo ele tem uma certa cultura que vai transmitir para as crianças também isso daí é um ponto muito legal, muito positivo e a Open English Junior está trabalhando com professores nativos que tem o foco na alfabetização infantil então são professores que são nativos e tem uma boa metodologia porque eles são focados na alfabetização para crianças então esses são os dois pilares fundamentais que toda escola de inglês deveria ter e a Open English Junior possui Outro ponto importantíssimo é que nas aulas ao vivo onde a criança vai praticar o speaking ou seja, a fala os alunos que estão naquela turma, que estão naquela reunião são alunos do mesmo nível e não que nem numa escola de inglês tradicional onde os alunos são agrupados por idade não, ali os alunos são agrupados pelo nível então, por exemplo, no início do curso antes de você iniciar o curso de fato a criança ali, ou você, enfim tem que fazer um teste de nivelamento então você pode optar por começar no nível 0 nível iniciante ou fazer um teste de nivelamento e ali a plataforma vai direcionar você para algum nível então são oito níveis do um até o oito aí certamente quando você finalizar o oito você já estará aprovado no curso da Open English Junior então a cada dois níveis se eu não estou enganado você ganha um certificado então você vai ganhando certificados aos poucos até você atingir o nível oito que seria o nível, vamos dizer, avançado dentro do mundo dos kids das crianças e é importante também ressaltar, pessoal que todos os pilares que são trabalhados no curso tradicional de inglês como o listening, o writing, o speaking são trabalhados no curso de inglês da Open English Junior, tá? então existe várias tarefas, lições para você escutar, para você preencher, para você falar então existe tudo isso e todos esses pilares são trabalhados para que a criança realmente consiga se desenvolver muito bem outro ponto muito importante, pessoal é... se você está gostando desse vídeo se você está com alguma dúvida já deixa o seu comentário não se esqueça, deixa o comentário porque depois você vai se esquecer de fazer essa pergunta e daqui a pouco você vai desistir de fazer o curso de inglês por causa de uma dúvida que talvez eu consiga te ajudar consiga te responder então deixa o comentário que isso é muito importante para a gente tentar sanar as suas dúvidas, beleza? e outro ponto muito importante também, pessoal é que esse vídeo aqui foi... outro ponto muito importante, pessoal é... eu fiz já alguns reviews da Open English para adultos, né? então a Open English pediu para que eu fizesse uma análise da plataforma para as crianças, né? a plataforma da Open English Junior então eu fiz esse vídeo, estou analisando estou mostrando para vocês todas as informações que são importantíssimas um review atualizado para vocês a plataforma passou por uma série de mudanças então esse review é um pouco mais atualizado se você quiser de fato fazer o curso de inglês da Open English Junior ou, né, matricular o seu filho, enfim eu estou deixando na descrição do vídeo ali um link específico, um link exclusivo aqui para o canal de Ando vai te garantir um desconto bem legal também por causa que você tenha interesse ir lá, né, clicando ali, preenchendo os dados um representante da Open English vai ligar para você e vocês vão conversar sobre formas de pagamento valores, enfim, né metodologia, aulas ao vivo ali você pode tirar todas as suas dúvidas também com o representante ali da Open English onde ele vai trazer informações com muito mais detalhes então pessoal, nessa parte do vídeo eu vou trazer para vocês alguns detalhes da plataforma em si da plataforma de ensino da Open English Junior para vocês tirarem as suas próprias conclusões a plataforma é bem dinâmica ela é bem intuitiva, bem interativa para as crianças, né se você é um pai que está vendo esse vídeo você vai ter uma noção de como o seu filho vai conseguir aprender se você é a criança que vai fazer esse curso você também vai ter essa ideia para você observar se a plataforma vai funcionar ou não para você, tá? então esse que é o principal objetivo deste review desta análise aqui, tá? então vamos lá antes de você começar de fato o curso você tem que fazer um teste de nivelamento você tem duas opções fazer o teste de nivelamento e escolher um nível ou você começar no nível 0 nível básico, nível iniciante, tá? eu optei por começar no nível iniciante porque eu quero mostrar para vocês como é que é a plataforma do básico do básico, tá? para vocês observarem como que funciona mais ou menos a dinâmica beleza? então a gente está aqui no nível 1 que é o primeiro nível da plataforma e eu vou clicar aqui em continuar aqui dentro, pessoal nós temos essa visão da plataforma essa plataforma ela já está mais atualizada então existem outros vídeos aí no YouTube que eu observei de reviews da Open Invest Junior e é um pouco diferente do que a gente encontra nessa plataforma atualizada de hoje em dia, tá? então está um pouquinho diferente então nós temos os níveis são 8 níveis, tá? a plataforma dentro desses níveis cada nível tem alguns tópicos dentro do nível 1 a gente tem 8 tópicos e no final desse tópico tem aqui um teste para verificar aqui se as atividades anteriores foram concluídas com êxito, tá? então eu já comecei aqui a fazer o tópico 1 então eu vou clicar aqui e começar para vocês observarem eu já fiz a lição 1 e a lição 2 tá? então a lição 1 e a lição 2 eu já fiz e dentro desse tópico Starter 1 tem 5 lições então eu vou clicar aqui na lição 3 para mostrar para vocês eu só vou voltar aqui pessoal para vocês observarem como é que começa a lição a lição ela começa com alguns cards aqui com as pessoas aqui uns desenhinhos, né? então basicamente aqui tem uma palavra e o áudio dela, né? o que significa basicamente, né? falando essa palavra, né? no caso aqui Hi então quando você clica aqui em cima do Hi aparece a tradução Oi então você clica aqui no autofolante e você vai escutar a palavra Hi Bye Bye quando clica em cima do Bye significa tchau See you later See you later então também você consegue escutar clicar em cima até logo beleza aí você fez isso você clica aqui no botãozinho próximo Hi então aqui o teacher tá falando pra você Hi aí você vai gravar sua voz então observem pessoal nessa simples lição aqui você consegue ter uma imagem então você consegue observar uma figura você consegue ler ou seja né? você consegue dar uma leitura ler o que que é a palavra você consegue escutar o listening e você agora vai falar ou seja o speaking você tá trabalhando quase todas as habilidades essenciais em uma única e simples lição aqui você vai gravar sua voz Hi ficou verdinho significa que você acertou a pronúncia está tudo certo clicou em cima do Hi vai ter a tradução Oi simples assim aqui embaixo tem um botãozinho feito você avança aqui pessoal é interessante observar que tá em 17% aqui tá o progresso então o progresso ele vai avançando Bye agora foi dito Bye Bye você grava sua voz clica em cima você vai ver a tradução tchau see you later mesma citação see you later então você clica aqui até logo see you later você consegue ó ficou verdinho tá tudo certo avança então pessoal aqui já avançou um pouquinho mais tá então aqui ele juntou várias palavras várias coisas numa figura só né esse is how are you my name is né isso já foi feito daquelas outras duas lições a 1 e a 2 então seu filho você não vai ficar perdido tá você vai aprender isso nas lições anteriores aqui tem uma tartaruguinha que você consegue diminuir a velocidade de fala das frases caso você queira entender com mais detalhes Hi how are you Michael I'm fine então está sendo dito com uma forma mais lenta tá pessoal então aqui você consegue clicar também ver a tradução I'm fine thanks eu estou bem obrigado então é isso pessoal é bem simples tá mas funcional e aqui você vai ter que preencher só que aqui embaixo tem os cards então você vai colocar por exemplo então você acertou o que é isso como vai você né então você vai colocar aqui o F I N E fine thanks fine é eu estou bem obrigado né e assim vai indo pessoal eu não vou deixar muito lento aí o review mas as tarefas vão avançando né a dificuldade vai avançando conforme seu filho ou você enfim vai avançando nas atividades e aqui na direita nós temos aqui o nosso progresso ou seja das unidades que nós estamos fazendo no momento estamos de 0 de 14 ainda não finalizamos os tópicos aqui né o primeiro tópico então quando finalizarmos o primeiro tópico aqui vai andar e as aulas ao vivo então a gente tem que fazer 12 aulas ao vivo pra completar o nível 1 e como é que nós fazemos essas aulas ao vivo agendando uma aula ao vivo então nós temos que agendar como eu ainda não fiz uma aula ao vivo hoje é dia 14 domingo dia das mães não tem aula disponível pra agendar mas a partir de amanhã dia 15 tem aula ao vivo pra agendar só que antes a gente precisa fazer um tour da plataforma isso é obrigatório tanto na Open English Adulto quanto na Open English Junior precisamos fazer um tour da plataforma é um professor que vai falar português e vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito da plataforma e ela vai explicar tudo detalhado um review mais atualizado um review mais top do que o meu aqui tá então é uma pessoa realmente da Open English que conhece muito bem a plataforma e vai estar explicando no detalhe pra você você tem que agendar as aulas são de meia em meia hora depois que você fez esse tour aí você pode começar a agendar as aulas para você as aulas em grupo as aulas de conversação de fato então você consegue trabalhar o speaking nessas aulas ao vivo então vai ser aulas onde vai ter alunos com o mesmo nível de inglês da criança ou seja o mesmo nível de inglês que ela fez no teste de nivelamento e pode ser básico pode ser nível 2, 3, 4, 5, 6 enfim depende do nível dela as aulas vão ser daquele nível e não não são classificadas as crianças pela idade e sim pelo nível de inglês ou seja isso é um ponto positivo tá e só pra finalizar o review aqui em progresso nós conseguimos observar as aulas ao vivo que o seu filho fez então você consegue observar se o seu filho está fazendo as aulas ao vivo porque elas ficam gravadas aqui por um tempo e as lições você também consegue observar né aonde que o seu filho está ou onde que você está por exemplo né então tá dentro do tópico 1 ainda dentro do nível level 1 me ajuda aqui também tem um vídeo onde você consegue observar um pouquinho um pouquinho mais dos detalhes da plataforma aqui você aqui é dito que você tem que baixar o aplicativo zoom para fazer as aulas ao vivo para ter uma melhor experiência essencial que você utilize um fone de ouvido e as aulas ao vivo elas vão começar automaticamente tá quando você agendou a aula lá no horário que foi agendado vai começar a aula ao vivo automaticamente pelo zoom então pessoal o que você achou da plataforma de ensino da Open University Junior você acha que vale a pena você acha que vale a pena realizar um investimento na sua opinião na minha opinião acredito que sim é um curso muito válido devido a praticidade a plataforma ela é muito dinâmica os níveis são correspondentes de fato ao nível da criança então você vai fazendo as tarefas elas tem níveis que vão avançando ao longo do tempo então a dificuldade vai avançando ao longo do tempo inicialmente são coisas simples tarefinhas mais fáceis e ao longo do tempo vai evoluindo então você consegue agendar aulas ao vivo você consegue fazer todas as lições ali pela plataforma a criança consegue praticar de forma sozinha não precisa estar com o pai acompanhando mas indiretamente os pais podem controlar verificando o andamento dos filhos na plataforma e como eles estão se desenvolvendo nas aulas ao vivo porque as aulas elas ficam gravadas por um tempo determinado eu vou trazer futuramente aí pessoal um vídeo de um depoimento de uma criança eu tenho uma conhecida uma criança conhecida que ela está fazendo a plataforma e ela me disse que por enquanto está gostando está evoluindo está aprendendo bastante eu quero trazer esse depoimento mas eu vou trazer um vídeo separado para que esse vídeo não fique muito longo não fique muito cansativo para você também mas se você quiser acompanhar esses depoimentos esses vídeos futuros se inscreva no canal ativando o sino das notificações que assim que o vídeo sair você estará verificando ali o depoimento dessa criança espero que esse vídeo tenha sido útil para você não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal que isso ajuda muito, muito, muito no nosso crescimento um forte abraço e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo